Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui E sou grata, meu Deus, por mais essa oportunidade que nós temos juntos De adorar o nome dele, amém? Porque ele merece toda a honra e toda a glória Vamos adorar o nome do Senhor Dizer que ele é tudo nas nossas vidas E quem souber me ajude Aleluia! Enchou o esplode em sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido No canto da Para dar Sua vida Corri Se isso não for amor O oceano secou O oceano Não vai ser No céu Mas o oceano Não vai ser Ainda não vai ser Se isso não é um bom amor Mesmo na morte me trouxe Se um ladrão que ao seu lado é salva Meu amor e ternura, amor Qual paraíso contigo irá? Se isso não é um bom amor O oceano secou O oceano secou Não vai ser mais no céu O oceano secou O oceano secou Se isso não é um bom amor Oceano secou Não vai ser mais no céu Se isso não é um bom amor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.